Olá, o Santos Futebol Clube demitiu o técnico Oswaldo de Oliveira no começo dessa semana e já tem novo comando. Trata-se de Enderson Moreira, que teve passagens por Fluminense, Grêmio e Goiás. O Santos Futebol Clube começou a treinar o elenco do Santos logo nessa quarta-feira e o próximo confronto do Santos Futebol Clube é contra o Vitória na Vila Belmeira. As condições são as melhores para o CISP, para que a gente possa desenvolver um bom trabalho e é aquilo que a gente sempre fala, buscar sempre os resultados que é fundamental para equipes como o Santos, equipes que buscam sempre as conquistas. E na matéria do Jornal Boque News, na edição impressa, você vai conferir tudo sobre preparações para as Olimpíadas Rio 2016. Aqui na Baixada Santista, muitas das delegações já começaram a demonstrar interesse, porque Santos é uma das cidades que lembram o clima do Rio de Janeiro e uma delas é a Praia Grande, onde a delegação japonesa já demonstrou interesse. E até o final do ano vai confirmar se realmente ficará durante os treinos. Leia essas e outras notícias no site boquenews.com.br e se inscreva no canal. Até mais! Leia das notícias do Jornal Boque News.